Oi gente, tudo bom? Estou começando um vlog pra vocês Estou no aeroporto Vou fazer um vlog rápido O Rodrigo veio comigo Me levar, vou pra Tampa Fazer um bate e volta Então vocês vão acompanhar A minha viagem aí, tá bom? Já passei lá no negócio do embarque E você sabe o que está acontecendo? Quem tem um Samsung Galaxy Note Não está podendo embarcar Porque está com problema na bateria E eles não estão deixando a pessoa embarcar Com esse tipo de celular Eu não sei nem se é celular Ou se é tipo iPad, sabe? Não pode Então, eu não tenho, né? O meu é iPhone E eu gravo com um outro Samsung Que eu tenho Que eu gravo os vlogs pra vocês Que vocês estão vendo Mas fica a dica aí pra você Que está vindo pros Estados Unidos Ou que está nos Estados Unidos Não pode embarcar Porque está com problema na bateria É um tal, tem recall E eles não estão deixando embarcar Está tudo pronto Vamos para a Tampa E eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer um treinamento da Shiseido E eu vou mostrar pra vocês O máximo que eu puder Tá bom? Um beijo Às vezes eu souber Fica aí Sempre lojinhas Aqui, olha Águas E um monte de coisa Tudo que você quiser Porque você não pode embarcar Com a garrafa de água Mas você pode comprar água Aqui dentro Só que a água custa R$2,40 R$2,50 O que você paga R$1,20 Normalmente fora da fenda Eu acho que no avião Eles servem água Então a tia não vai comprar Porque lá é desgraça Eu tenho uns snacks também Eu acho que eu não vou comprar nada Porque eu não vou precisar Comprar nada Então Aqui, olha Pensacola, gente Tem várias coisinhas De pensacola aqui Enfim Chega a hora de embarcar Muitos remédios Qualquer coisa que você precisar Se você esquecer Alguma coisa Nesse aeroporto aqui Porque ele é considerado Aeroporto internacional Aqui, né? Então tem tudo Se você precisar Mas eu não tô precisando De nada Então Vamos embarcar Um avião menor Que é minha unha do pé Minha unha do mentir Olha isso Gente É pra tanto Eu tô aqui em sacola Lindo Não tem que fazer Mas é bom Olha a janela Que linda É nóis Não vai dar pra filmar Nada lá fora Porque eu não vai dar pra vocês verem Manda a mulher ficar aqui Tá bom A gente vai ser ventão Essas turbulências do avião Me matam Cheguei, mas tô mal, viu? Tô bem mal Tô em Tampa Já vi um PF Change Mas não vou poder parar Porque eu vou fazer um curso Eu vou fazer amanhã mesmo Treinamento E daí depois eu volto Enfim Um pouco do aeroporto pra vocês E eu falo com vocês lá no hotel Cheguei no hotel Sobrevivi Só que o quarto É bem na frente Da máquina de gelo De refrigerante Ô mania Sempre Minha mãe Que morre de raiva Porque sempre põe ela Da máquina de refrigerante De selo O quarto é bom Olha Duas camonas Vocês adoram ver quarto Eu tô no Marriott Duas camas grandes Tem um home office here Tem mais uma pessoa Aqui no quarto E deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês lá fora Acho que não dá pra virar Peraizão Tem um ramado hotel aqui Não dá pra ver nada Cidade de Tampa Eu acredito que ali seja um hotel É um escritório Tá um vento daqueles de lascar Mas enfim Esse é o quarto do hotel No banheiro Antes que ela chegue Aqui ó Um banheirinho pequenininho Mais agradável Tá um frio aqui gente Vocês nem sabem Aqui ó Uma banheira Aqui Enfim É isso Esses negócios que a gente leva sempre Porque a gente não vai deixar A gente vai levar Né É isso Aqui tem um armário Que dá pra Guardar alguma coisa E agora eu vou comer E Eu mostro pra vocês o que eu pedi Eu vou descer lá no hotel pra ver O que eu tenho pra comer O que tem Quais as opções E eu mostro pra vocês Gente Deixa eu falar Eu já tô no quarto Voltei Não dava pra jantar Porque eu tava Tendo uma Como aquelas pequenas reuniões Sabe Pra quem tá curioso Em saber A Chiceida vai lançar Uns produtos novos E daí a gente Vai ter um treinamento Aqui Vocês sabem que eu tava trabalhando Pra Chiceida Né Então vai ter um treinamento Ó Ai Tem um treinamento aqui E é por isso que eu tô aqui Então Produtos novos Vindo aí Agora eu vou descansar Amanhã começa nove e meia E aí eu volto pra casa À noite Mas vocês vão acompanhar tudo Tá? Então Vou dormir E você me ver Já já Do dia de amanhã Voltei antes do dia de amanhã Sabe o que eu queria dizer Uma coisa pra vocês Aqui em Tampa É uma hora mais tarde Do que lá na minha cidade Lá em Pensacola Daí eu tomei banho Tudo Eu tenho que dar uma lida No material Mas gente Eu tô com uma preguiça Eu passei tão mal No voo O voo balançou tanto Porque aqui em Tampa Tá ventando demais Então imagina uma montanha russa Vou fazer assim Olha Falei Agora vai Agora vai A sorte que eu tava Na primeira fileira A aeromoça ficou me abanando Porque eu passei realmente Muito mal Foi terrível Eu não tenho medo De voar Assim de voar De nada Mas na verdade Eu tenho Eu não gosto de Ficar enjoada Entendeu? Quando eu viajo Daí eu pedi pra Aqui nos Estados Unidos Tem um remédio Que você pode Eu esqueci o nome Você compra Over the counter Que eles falam Que você pode pegar Assim na prateleira Que ajuda A não enjoar Mas eu pedi um remédio Prescrito Sabe? E aqui os remédios Prescritos Eles vêm Não pode Você não Não vai assim Na farmácia E compra uma Caixa de remédio Aqui os remédios Prescritos Quando eles dão Eles dão A receita Do remédio Que você precisa Normalmente eles contam Quanto você precisa Você precisa De dez Dez Pílulas Então eles põem Dez pílulas Dentro de um potinho Laranja Com seu nome Deixa eu pegar Pra mostrar pra vocês É um remédio É assim É um potinho Laranja Tá vendo? Aí os remédios Estão aqui Então se você precisa Esse daqui No caso É da CVS Mas todas as farmácias Qualquer farmácia Que você for É O potinho É laranja Aí eles pegam E colocam Assim o tanto De remédio Que você precisa Dentro desse potinho E é isso Que você vai ter Mais nada Eles põem Uma descrição Aqui assim Como é que é A pílula Como ela se parece E tal E o remédio De cachorro A embalagem É azul Então Se você é parado Pela polícia Alguma coisa E você tem Um vidro Porque as pessoas Costumam colocar Às vezes Narcóticos Dentro desses potinhos Como se fossem Remédios Por exemplo This is a white Round Shaped Tablet E tem imprimido As letras Que eles colocaram Na frente Tem umas letras Impressas na frente Então aí O guarda Se ele te para Ele vai olhar A pílula E vai ver O que está escrito Entendeu? Para ver se bate Com o remédio Que você tem Então daí Eu pedi Um remédio Desse Para Para Entrar comigo No voo Só que Adesvinha Eu desci na mala Alguém está me somando Eu desci na mala Então o que aconteceu? Era também o remédio Aí eu passei mal Né gente? Só que na volta Agora eu vou pegar logo Dois Porque vão ser dois voos Para voltar Vocês vão acompanhar Na volta Em breve Né gente? Se não Cremos cânico Então é isso O que aconteceu Então agora eu vou descansar Porque eu estou enjoada Mas essa informação é boa Para você saber Aqui nos Estados Unidos Não dá para você ficar Comprando remédio Sem receita Só algumas coisas Alguns remédios Só que você consegue Comprar sem receita Aqui Vou descansar E amanhã eu mostro Para vocês as novidades As coisas Que vocês vão poder Vem em breve Nas lojas Tá? XC do T Tem no Brasil também E aqui nos Estados Unidos Se você mora nos Estados Unidos Ou se você vai viajar Já se prepara Tá bom? Então boa noite E daqui a pouco Vocês ficam com o dia de amanhã Tchau Meu povo Está subindo Vou parar Porque vai entrar alguém Então vai ter um treinamento Como eu falei para vocês ontem Estou sem maquiagem Porque não é para pôr maquiagem O elevador parou de novo Aqui ó Novos produtos Nome Aqui o novo catálogo Tudo novo E ali é a mesa Com as novidades Olha isso Novos produtos Meu lipstick A causa agora Cinco minutinhos E a vontade mesmo Gente É de ir na piscina Mas não vai dar Olha aqui Que legal Esse hotel que eu estou É o Marriott West Shore Deixa eu mostrar para vocês Se você quiser vir aqui Como se eu estiver em tampa E o flima aqui é muito melhor Quem sabe Na minha próxima parada Pensar cola tampa Eu venho morar aqui A gente não sabe né Vou voltar para a sala então Que a gente está tendo treinamento E eu vou mostrando as coisas para vocês Eles estão lançando esse produto aqui Smart Filter Eu vou falar depois em detalhes para vocês Essa mascara Esse produto aqui é um hidratante Que ajuda a clarear a pele E esse produto é muito bom É um spot corrector Se você tem alguma marca Alguma coisa assim Que você quer corrigir Ele vai minimizar Como se fala A escuridão da pele Está difícil achar a palavra em português Mas esse é o que mais me chamou a atenção Que ele é Um photoprimer Tipo Photoshop primer Eu vou falar dele Para vocês mais tarde Continua aqui gente Treinamento Está tudo aqui Os produtos que a gente ganhou E eu vou mostrar para vocês Depois com detalhe Já estou no avião Para voltar para casa E eu vou ter que fazer Escala em Miami E aí depois A gente abre bem a sacola Esse avião é bem maior Eu estou quase afim Mas esse avião é bem maior Do que aquele que a gente pegou Tem que falar baixo Porque as pessoas Elas querem saber O que a gente está falando Isso aqui O que é isso aqui gente? Não é bigode Não, está bom Marcas de expressão Então é isso Voltando para casa E eu vou contar tudo para vocês Sobre os produtos que eu mostrei Assim que eu chegar Segui em Miami Mas não sei se dá para ver Tem fila Fila para parar o carro Não Fila para estacionar o avião Tem que esperar Enfim Eu estou morrendo de sono já Gente Tia aveia não aguenta Toda viagem Já estou no outro avião Petitiquinha Não dá para filmar nada Porque eu chego atrasado Vou e etc Mas esse avião é aquele pequeno Que vai lá para ter sacola Porque Tem sacola Não tem ninguém Então Quando eu chegar Eu vou ver vocês Cheguei em casa Uh Cansou Mas Eu vou mostrar todas as novidades Para vocês Dos produtos da XS Espero que vocês tenham gostado De fazer esse mini passeio Comigo até Tampa E ter voltado Tá bom Fiquem ligados aqui no canal Então Que em breve Eu vou fazer um review Dos produtos novos Que vão ser lançados Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Por assistirem E a gente se vê No próximo vídeo Então Beijo Tchau